Porque ali, futuramente, será uma outra estrutura administrativa. Eu não, talvez, faça ali a clínica da criança e bote lá várias secretarias, porque esse novo hospital saindo, automaticamente temos que contratar mais pessoas, né? É óbvio, né? E eu vou aproveitar o máximo para que também não amere tanto a futura folha, quando o hospital chegar. Um hospital de 50 leitos, com uma maternidade acoplada ao hospital, é um modelo de hospital que já tem barreiras. O secretário me deu a planta, a gente ficou com a planta em mãos, já entreguei aos engenheiros e à Secretaria de Obras para analisados. Recebi, segunda-feira, estava em Recife, recebi um telefonema de Irassema, se não me engano, uma pessoa lá da Secretaria, dizendo que o secretário queria agendar comigo. Talvez para a semana a gente tenha um novo agendamento, e com essa emenda que o doutor Armando está viabilizando e outros parlamentares, esse custo, esse planilho de custos, fica em 5, 6 milhões de reais, mas vai dar para a gente começar já, se Deus quiser, se não, nesse ano, mas no início do outro, a gente já começa a obra do hospital. Já deu para contratar médicos para todos os PSFs? Todos os PSFs, exceto o da Barborema, por um ano de existência, mas já foi chamado médico do concurso. Nós, parece-me, se não me falha a memória, nós fechamos todas as contratações do concurso dos PSFs. O Paulo José está perguntando se o prefeito vai chamar os concursados. Ele está dizendo, falar para as dele, que existem 5 vagas para fisioterapeuta, 3 foram chamadas, mas há 2 contratados. Você quer saber porquê e se as demais vagas serão preenchidas com concursados? Com certeza. Agora, eu me desculpe, mas parece que fisioterapeuta do concurso só era um trecho. Entendeu? Fisioterapeuta que não seja contratado pelo concurso é para os programas sociais. Vamos supor, talvez, o CRAS, o CAPS, o CREF, entendeu? O PET, eu estou dizendo exemplos de programas, porque esse programa pode estar hoje no município e amanhã não está. E nós não podemos chamar o fisioterapeuta, o enfermeiro, para um serviço de programa. Mas eu creio que na saúde os três já foram, com certeza, já foram convocados. Nas demais áreas, como é que está a cantinha do concurso? Todo mundo já foi chamado? Olha, outro parabéns que eu recebi é que, dentro desses 40 dias, nesse concurso, que eu não tenho obrigação de chamar de imediato, mas nós já chamamos 58%, melhor, 60%, que significa 150 contratações, está certo, para as 360 vagas oferecidas e 251 aprovações. Eu tenho 200, 360 vagas, melhor, 360 vagas para preenchê-las. E está aqui, nós já chamamos 150 convocados para ocupar. Inclusive, a nova jornada digital e assessora aqui, tem uma irmã que já foi convocada para o serviço. Bom, quem tiver perguntas, 38381213 ou pela internet no www.radiofajor.com.br. Prefeito, amanhã começa a engravatar o encontro dos gestores, o seminário promovido pelo governo do Estado, juntos por Pernambuco, que quer indicar caminhos para as prefeituras. Eu conversei agora há pouco com o secretário Tadeu Alecá, eu disse o seguinte, olha, os prefeitos estão querendo ir, esperando algum pacote aí importante do governo, e não apenas ensinar a fazer gestão, que é uma coisa importante também. E o secretário garantiu que serão anunciadas medidas que vão animar as gestões municipais. O que é que o prefeito Itabira espera desse encontro com o governador? E com outra liderança, o senador Armando Monteiro vai estar, esse encontro que acontece amanhã, a partir de amanhã. É, a partir de amanhã em engravatar, nós estaremos lá com o governador. O que nós esperamos, é que nossas reivindicações tenham um eco, ganhe uma dimensão de atendimento. Por exemplo, a doutora do Pajerú, o Pajerú está todo com sede, esse nosso alto Pajerú aqui, e a gente sente que tem um entravamento, ontem eu estive com pessoas da CELP, e os engenheiros falaram, olha, não é mais a CELP, o governador meteu o cacete aí na CELP, a CELP fez a parte dela, e ainda não tem água, isso é arredalhado. Isso aí ainda não tem água, agora não é mais problema da CELP. Se a doutora vai sair ou não, não é mais problema da CELP. O que nós esperamos, é que essa doutora caminhe, caminhe aqui para o alto Pajerú, nós precisamos afogar a sua engaseira, está em colapso, bem dizer, e a região com brotas. E no caso da água, quando a fogada está ruim, a vida está pior, porque a água não depende do transporte da água. A nossa fonte abastecedora é brotas, entendeu? E nós não temos mais condições de ficar a mercer das ações da natureza, dos fenômenos que a seca se enquadram dentro, esperando ações do governo, prometida há não sei quantos anos, chega em não sei aonde, trava, a empresa não anda, vai botar a culpa na outra, vai botar na gestão de uma empresa, bota na gestão de outra. O que nós queríamos era que o governador desse importância às nossas reivindicações para que as ações dos municípios sejam voltadas agora, nesse momento, para o combate da seca. Mas eu tenho muita fé. Eu, no primeiro governo de Eduardo, não votei nele, ele sabe disso, é pessoa amiga e tenho certeza que, Sua Excelência, o governador do Estado vai tomar medidas. Ele conhece o sertão como ninguém, porque andou com o avô, andou quando era deputado, andou quando ministro, e agora, como governador, ele tem muita dedicação e ele sabe dos nossos problemas. Eu espero que realmente seja destravada a máquina administrativa governamental para que, na esfera municipal, a gente caminhe junto. Estou com muita esperança de que venha aí um novo pacote, vamos entregar um kit de reivindicações a cada prefeito, mas tomamos decisões. O consórcio discutiu alguma ação, algum pedido conjunto, alguma pauta conjunta, o consórcio do PGEU? É, nós temos, anteriormente a isso, nós temos a reivindicação da nossa doutora, de maquinários para o município, perfuração de poços, construções de barragens, nós temos aí uma carta cheia de reivindicações. E esperamos que esse consórcio, com a força que tem, consiga trazer alguma coisa para os nossos municípios. São pessoas que estão com a responsabilidade. Luciano Duto como presidente, o vice-presidente e o nosso Romero, tem doutor de Solos de Guaraci, pessoas já com experiência administrativa, e o amigo, o colega Zé Mário, a colega Soraya de Flores, enfim. Nós estamos com o nosso suporte montado. O que falta são as ações governamentais, né, que é o nosso consórcio. Eu vou para o intervalo daqui.